Mas, pra você ter uma ideia, nós estamos falando de acima de 7 pontos, 7 graus, né? Quando é acima de 7 graus, a força é tão grande que o terremoto consegue causar com que os edifícios saiam de sua estrutura. Quando tem cidades que tem tubulações subterrâneas, todas as tubulações se rompem. E nós sabemos que essas grandes cidades tem tubulações de gás, de petróleo, muitas coisas assim. Olha o perigo que pode acontecer. E muitos edifícios também. Então existe um medo, sim, muito grande por trás disso, porque isso pode, sim, afetar a cidade de Los Angeles. E os geólogos registram que, geralmente, quando a placa tectônica está muito próxima da outra, sempre acontece um abalo sísmico em tempos separados entre 150 anos. E nessa zona sul da falha de San Andres, não ocorre nenhum abalo sísmico desde 1700. Ou seja, desde o ano 1700. Então, por isso, o povo está muito apreensivo e pode ocorrer um terremoto, algo nesse sentido, a qualquer momento. Porém, os americanos aprenderam bastante as coisas com os japoneses e também com os mexicanos, que criaram sistemas de alertas para poder avisar eles quando tivesse qualquer sinal de um possível terremoto. Então eles começaram a mudar estruturas de prédios, com concretos e estruturas mais reforçadas, isso em escola, com prédios comerciais, prédios residenciais. Ah, até um aplicativo de celular que avisa com até 40 segundos de antecedência quando está acontecendo um terremoto. Isso para que as autoridades consigam se organizar, se preparar para qualquer situação. E também para os próprios moradores, onde assim eles podem procurar um lugar mais tranquilo e refugiado para poder se abrigar. Agora que vem o mais preocupante, para os geólogos e para as autoridades, a questão não é se a falha de San Andreas irá quebrar o sul da Califórnia. Não é essa a questão, não é se, mas o fato é quando. Tanto os geólogos como as autoridades têm certeza que vai romper um grande terremoto nessa região devastador. Agora, a pergunta que não quer calar é quando isso vai acontecer. Agora, imagina você viver em cima de uma bomba que pode explodir a qualquer momento. Cara, isso é muito tenso. Eu, sinceramente, espero que não aconteça nada, que isso apenas seja uma especulação, baseada em estudos, claro, mas que nunca aconteça. Mas é algo que de você olhar pelas imagens, você já fica apreensivo. Obrigado. 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 Obrigado.